Fale meus amigos do Valheim, tudo bem aí com vocês? E caras, hoje eu vou trazer aí um vídeo reunindo os mods que melhoram muito a nossa vida no game e também trazem uma melhora de desempenho absurda para o game em relação aos portais, ao tempo de load dos portais. Isso, claro, sem estragar a gameplay de ninguém, são mods que eu reuni aqui que eu acho que é muito útil para todo mundo, seja para quem está começando, seja para quem já está avançado no game. Não são mods que vão estragar a experiência, claro, a gente tem inúmeros mods aí disponíveis, uns que estragam a experiência e outros que trazem melhorias para o game, e é esses que trazem melhorias para o game que eu vou estar listando hoje. Então, bora seguir com o vídeo. Então, o primeiro que eu queria trazer para vocês aqui é esse mod chamado Faster Teleportation. Cara, quem já usa muito o portal aí no game para trafegar mais rápido no jogo, sabe quanto demora, pode ser o melhor PC do mundo, sabe quanto demora esse load, e ele enche o saco e às vezes a gente deixa de ir em um lugar só para não ter que perder tempo com esse load, porque a gente vai ter que ir e voltar a ir, voltar a trazer item, buscar item. E esse mod aqui, cara, ele reduz muito o tempo de load do portal. Então, eu estou recomendando muito vocês a estarem usando esse mod. Não é difícil de instalar, tem um vídeo aí no canal que eu postei nessa semana sobre como instalar mods aí no Valheim. Então, é bem tranquilo, não vai danificar seus arquivos, vai dar tudo certo. Faça conforme eu falo no vídeo, que não tem erro nenhum. E esse aqui é o primeiro mod que eu estou trazendo para vocês, que vale a pena, que vai otimizar o seu tempo no jogo, que vai melhorar a sua gameplay. Inclusive, eu vou testar agora ele aqui para vocês verem quão rápido é o meu teleporte. Aqui no game, eu vou pegar um teleporte qualquer e ele não vai demorar nada, velho. Nada. Comparado ao load normal de teleporte, sendo que eu já tenho uma referência muito boa de load. Eu jogo esse game no SSD. Então, imagine para quem carrega no HD o quanto deve demorar esse load. Então, com certeza, esse mod aí é um dos melhores mods para a questão de desempenho e otimização de tempo no jogo. Outro mod que eu estou trazendo aqui também, que eu achei muito interessante, é esse que o nome é Combat Stance. Dá uma procurada no Nexus Mods. Na verdade, eu vou estar deixando o link desses mods todos aqui na descrição. Esse mod aqui, ele vai fazer o quê? Enquanto vai iniciar uma batalha no game, Notem que às vezes a gente quer recuar para deixar de tomar um dano. E se a gente tiver com espada e escudo na mão, com esse mod, a gente não fica de costas. Ou seja, normalmente quando a gente vai batalhar, o que acontecia muito comigo é que eu queria recuar, mas eu não queria desistir da batalha. Eu queria recuar para pegar o inimigo no time. Esse mod vai mexer um pouco com a jogabilidade, mas eu considero uma coisa muito boa, uma melhoria muito boa no game que eu recuo. E por mais que eu... Enquanto eu não virar a câmera, o meu boneco não vai ficar de costas. O que acontecia é que quando eu apertava para ir para trás, no meio de uma batalha, o meu boneco virava de costas e tomava dano crítico. Então, se eu tiver com um escudo, ou se eu tiver com uma espada na mão, o meu boneco não vai virar de costas para o inimigo enquanto eu estou apertando para andar para trás. E isso é muito bom, você não vai tomar dano de costas, a não ser que seja outro inimigo nas suas costas. Mas, com esse mod aqui, enquanto você estiver equipado com a espada, ou com qualquer outra arma, ele vai caminhar de frente para o inimigo. De costas, no caso. Mas vai manter a posição para frente. Isso vai impedir que eu vire as costas para o inimigo no meio de uma batalha e tome um dano crítico à toa. Então, vai melhorar muito as suas condições de combate. E vai ajudar você até a controlar melhor o mob e controlar melhor a forma com que você vai batalhar. Voltando a falar sobre portais, esse mod aqui, na minha opinião, é a solução final para quem quer eliminar a questão de passar ou não passar com minérios no portal. Quem quer passar com minérios no portal, esse aqui é o melhor mod, na minha opinião, porque perto do Valheim Plus é um pouco mais complicado de configurar e esse aqui é muito mais simples para quem procura essa solução. É o melhor mod para essa solução de passar com minérios. Você só tem que instalar o mod, é muito fácil. Então, instalou esse mod, pronto. Já está liberado passar com minérios no portal. Bem simples, bem objetivo. Para quem quiser, esse mod aqui afeta um pouco a gameplay, mas para quem tiver com dificuldade de achar que já está no indie game, que já não quer mais bater cabeça com isso, esse mod aqui vai ajudar bastante. Não é difícil de instalar, é o mais simples e objetivo. Outro mod para quem gosta de construção é o Precise Rotation. Esse mod aí, ele vai permitir com que você gire os 360 graus do objeto conforme você desejar. Ah, mas como assim? O item já gira normalmente no scroll. Gira. Mas, por exemplo, aqui no meu caso, o que eu quis fazer, colocar no ângulo certinho, a muralha como eu queria, esse mod me possibilita mais ângulos na hora de girar a peça que eu quero construir. Então, por exemplo, às vezes eu não acho. Às vezes ele já pulava de um lado, por exemplo, dessa posição, já pulava para essa aqui. Eu não conseguia colocar no meio termo. Então, aqui ele já permite mais ângulos para eu poder fazer uma construção mais precisa. Ou seja, se antes eu só conseguia colocar nessa posição e passava o scroll e já ia para essa, agora eu tenho mais uma opção, no caso dessa, muralha de pedra. E das outras construções, eu vou ter mais ângulos ainda. Então, é muito bom para quem está querendo fazer uma construção mais bonitinha, para quem gosta de mexer com construção, baixa esse mod, e vai melhorar muito o layout dessas construções, eu recomendo. Já que a gente está falando de layout, esse mod aqui, ele vai trazer um layout mais simplificado dos seus status, em vez de ficar uns ícones gigantes na tela, para você que já tem um certo tempo de gameplay, já está acostumado com os ícones, já sabe o que é cada coisa, esse mod vai simplificar esses status e vai trazer embaixo da sua tela para não ficar algo muito poluído na sua tela. Então, olha só lá no canto baixo do meu minimapa, notem que eu tenho aqui os ícones bem pequenos, bem simples, dá para entender, está escrito que estou perto do fogo, estou equipado com o Megan George, não tenho um monte de ícone aqui em cima, porque quanto mais status a gente tem, mais ícones grandes vão ficar aqui em cima. Então, para quem gosta de um layout mais aprimorado, esse daqui é muito bom. Outro mod muito bom também é o Fermenter Percentage, que ele vai mostrar em porcentagem o quanto tempo vai demorar para fermentar o seu item. No caso, para quem ainda não chegou nessa parte do game, o Fermentador, ele é utilizado para a gente fazer poções, por exemplo, poção de resistência ao frio, poção de resistência ao veneno, entre outras, poção de vigor, poção de vida, e a gente quer fermentar os itens, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, se vai demorar para sair, se vai sair agora, se vai demorar. Então, esse mod, ele traz em porcentagem o quanto falta para você terminar de fermentar o seu item. Outro mod também interessante é o Show My Position By Default, que é um mod que, simplesmente, toda vez que você entra no servidor, você que está acostumado a entrar no servidor do seu amigo, acontecia muito com os meus amigos, deles terem que relogar e esquecer de habilitar o ícone para mostrar a posição no mapa, esse mod, o seu personagem já vai logar com isso ativo, ou seja, você já vai logar e não vai precisar estar se preocupando em apertar M e liberar sua localização para os seus amigos no mapa. Bem simples, bem objetivo, e que também ajuda um pouco aí na nossa gameplay. Agora eu quero falar para vocês sobre uns mods que eu ainda não testei 100%, mas que tem uma promessa muito boa e que inclusive tem feedback de outras pessoas dizendo que é bom, que funciona. Então, um deles é a Simple Fixed to Valhom Multiplay The Sync. O que significa? Quando a gente tem muitos players na partida, uns ficam com atraso, e isso aconteceu em muitas lives, minha, quando eu queria jogar com mais de cinco pessoas no grupo. Acontecia que uns ficavam muito atrasados, ou seja, a gente está andando de barco com uma PT de cinco players. Para um, o barco estava lá atrás, para outro já estava lá na frente, e para quem era o host, o barco já estava muito avançado, então demorava para sincronizar, e isso estragava muito a gameplay. E esse mod aqui, ele promete resolver isso. Então, enquanto não saiu uma atualização para o game que resolva isso de verdade, eu acredito que já saiu essa correção. Mas, por via das dúvidas, a gente tem aí um mod que diz que corrige isso. É interessante vocês estarem testando para quem joga com muitos players. Eu achei uma opção muito interessante que está trazendo aí para vocês. Outro mod que diz questão a desempenho é o Valheim FPS Boost. Esse aqui eu vou estar recomendando para quem não tem um PC com desempenho tão alto, mas que quer estar jogando o game, só que sofre muito com queda de FPS. E além desse mod, usar em conjunto aquele comando de arranque do Valheim, que eu vou estar até mostrando para vocês aqui como é que faz para habilitar, vocês vão vir na biblioteca de vocês da Steam, vão estar usando, escrevendo o Valheim, procurando o Valheim na biblioteca, vão em geral, e vocês vão ter opções de inicialização. Nessas opções de inicialização, vocês colocam aí menos força, menos vulca, que ele vai estar ativando a API Vulca, que tem um desempenho, promete ter um desempenho melhor em algumas placas de vídeo. Eu estou testando na minha, estou usando uma NVIDIA, e cara, pelo que eu notei aqui, eu ganhei pelo menos uns 10, 15 FPS, que já ajuda bastante. Então, pode ser que na sua máquina você consiga um ganho de FPS maior usando o S-Force Vulcan. E se você testar aí, junto com o FPS Boost, pode ser que melhore muito mais o seu desempenho no game. Esse mod aqui, eu não testei, o meu desempenho no Valheim é satisfatório, mas eles recomendam aqui para quem está com placas de vídeo que não tenham tanto desempenho, que ganha mais FPS para quem não tem um computador tão potente. Então, testem, mandem nos comentários se vai melhorar o gameplay de vocês, que a gente põe aqui na descrição o feedback de vocês. E por hoje é isso. Tem muitos outros mods que eu quero estar trazendo para vocês aqui. Hoje eu estou focando mais no desempenho e no layout do game. Então, vale a pena estourar esses mods. A maioria deles não estraga a sua gameplay. Na verdade, eu acredito que nem não estraga a sua gameplay. O que vai mudar um pouco mais a sua gameplay vai ser o do Portal Sem Restrição, mas isso aí depende de você querer instalar ou não. Esses outros mods também são melhorias da gameplay. Eu recomendo bastante. Inclusive, o que eu mais recomendo aqui é o do loading do portal e o da instância de batalha, que você vai ficar de frente quando tiver com a arma na mão para o seu inimigo. Vai melhorar muito o seu parrying. Para quem não sabe, parrying é aquela defesa que a gente dá no contra-ataque, que a gente defende no ataque do inimigo e ele fica estunado. E isso aí, cara, é muito bacana no game. Então, testem aí, mandem o feedback de vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, fortalecem, eu estou vindo aqui fazer esses vídeos para vocês. E obrigado, desde já, pelo apoio e até a próxima. e até a próxima.